Música Muito bem, a partir de agora você aqui na nossa companhia estamos chegando com mais uma edição do Encontro Mulheres na Imagem da Cidade Eu sou Denise Bichelin e é com muito prazer que estamos juntinhos mais uma vez e durante uma hora recebendo convidados especiais assuntos importantes que fazem parte também do dia a dia aqui da nossa cidade e já apresentando as minhas duas primeiras convidadas nesse bloco para trazer muito sobre o trabalho da Casa da Amizade na nossa cidade recebendo então a Cristiane Muck de Faria, que é presidente da Casa da Amizade e a Maria de Lourdes Velho Kirchner, que é vice-presidente da Casa da Amizade Cris, seja muito bem-vinda aqui à nossa TV Galega Obrigada pelo convite, para a gente poder mostrar um pouquinho o nosso trabalho Maria de Lourdes também, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui A gente que agradece Pois é, a nossa intenção justamente é essa mesmo, essa linha, Cris poder apresentar o trabalho, poder falar muito da Casa da Amizade e ao mesmo tempo essa parceria tão importante que acontece através de ONG e entidades na nossa cidade que fazem muitos projetos acontecerem Então aproveita esse momento, essa abertura do nosso programa aqui para apresentar esse dia a dia, quem é que forma, o que é a Casa da Amizade na nossa cidade? Então, a Casa da Amizade, como o nome diz, Associação de Senhores de Rotarianos Nós somos as esposas de rotarianos ou rotarianas ou até mesmo algumas colaboradoras da comunidade que se reúnem em prol de ajudar as entidades de Blumenau A Casa da Amizade, ela não auxilia as pessoas físicas A gente auxilia outras entidades de nossa cidade com as demandas que por um acaso elas tiverem e que não conseguem às vezes resolver Pois é, e são muitas as entidades que estão nesse momento no alvo, no foco dessa ajuda, né? Sim, nós temos 21 entidades cadastradas Então, esse ano, algumas entraram também no nosso hall E realmente há muita necessidade de muita ajuda Maria de Lourdes, nessa questão das entidades cadastradas Existe um critério especial para cadastrar as entidades? Aquelas que chegam, ficam sempre? Como é que é também esse acesso das entidades através do olhar da Casa da Amizade? As entidades, você diz? Isso, as entidades Normalmente, essas entidades, elas vêm apresentadas pelo nosso grupo de mulheres dentro da Casa da Amizade Que são responsáveis justamente por atender a comunidade Então, elas nos trazem Olha, existe essa entidade ou aquela que precisa ou está com esse projeto Apresenta o projeto Em reunião de diretoria, a gente avalia, analisa E se for de interesse da Casa da Amizade custear esse projeto Se ele está dentro do nosso perfil, do nosso cuidado com as entidades Sem problema nenhum Cris, e qual seria esse perfil, esse cuidado que vocês respassam Para poder justamente selecionar esses projetos atendidos pela Casa da Amizade? Então, a gente tem um atendimento especial, assim, com as crianças Com os idosos e com as mulheres, né? Justamente por sermos todas mulheres Então, a gente tem esse olhar mais carinhoso para esse lado E ações não faltam? Projetos não faltam, né? Não faltam, não faltam A gente tem reuniões mensais Em todas as reuniões são apresentadas Então, as demandas das entidades que fazem os seus pedidos E ali a gente verifica, né? Esse pedido realmente é válido A gente tem como ajudar E se a gente tem o dinheiro até para fazer A gente faz, né? E assim, vai seguindo Você tocou num ponto importante Se tem o dinheiro para poder realmente custear esse projeto Que é apresentado por uma entidade que está ali cadastrada Na Casa da Amizade E de onde vem esse dinheiro? Como é que é a geração desse valor? Que vai ao encontro, então, dessa realização de dizer sim para o projeto? Nós temos uma mensalidade bem pequena Que é paga por cada nossa associada Nós temos todo mês uma festiva, como nós chamamos Onde o valor do jantar arrecadado vem para casa E nós temos dois carros-chefes que a gente chama Que seriam o Agosto de Mulher Que é um jantar, um grandioso jantar Digamos assim, com desfile de modas e tudo Que normalmente acontece no mês de Agosto E nós temos a Festa Fantasia Noite à Fantasia Que aconteceu agora, na semana passada Que são os dois eventos que mais nos dão lucro E aí nós temos também as famosas ações entre os amigos, né? Ou as rifas Que a gente também consegue arrecadar algum dinheiro E outra coisa que a gente faz também é intermediar algumas doações Às vezes uma pessoa física ou alguma empresa Ela tem algo para doar E não sabe para quem doar Aí acaba entrando em contato com uma de nossas associadas Ou a diretoria E oferecendo aquele produto ou algo assim E a gente sabe para quem vai encaminhar Maria de Lourdes, a Cris comentou sobre a Festa Fantasia Que foi agora, né? Recentemente, nos últimos dias da nossa cidade E depois de um tempo, devido à questão da pandemia Então foi esse reencontro Para valer mesmo com toda a saúde em vigor ali presente Das participantes Como é que foi esse momento? Como é que foi essa noite? E ao mesmo tempo para vocês que estiveram na coordenação também Esse reencontro, essa retomada de um evento tão importante como esse? Olha, foram dois anos assim de afastamento E de cobrança também das pessoas, das mulheres Porque é uma festa exclusiva para mulheres E elas ansiavam por essa volta Mas ano passado a gente fez uma festa mais tímida Mas já retornando Esse ano aí, sob o comando da nossa presidente Cris A festa realmente foi muito boa Nos esmeramos muito, trabalhamos muito O trabalhamos é que ela trabalhou muito E a festa saiu exatamente como planejamos Como a Casa da Amizade estava merecendo voltar a atender Porque a festa não é só divertimento A festa tem o seu propósito E o nosso propósito, como disse a Cris É angariar fundos para que a gente possa então atender Os infinitos quase projetos e pedidos que nos chegam toda hora Então a Cris, mais do que nunca, deve estar feliz com o resultado Foi muito gratificante Foi um grande momento, Cris Foi, foi bem gostoso A gente viu o pessoal se divertindo muito Nós temos até o concurso de danças Durante o evento, concurso de fantasia Então foi bem legal Foi bem gostoso No quesito fantasia Qual foi aquela que superou Assim que realmente foi além das expectativas A fantasia que ganhou foi das mexicanas Foi bem bonita, bem elaborada Uma maquiagem toda diferenciada Mas houveram muitas fantasias muito criativas Isso que eu achei Extremamente criativas Sabe aquelas fantasias que você não precisa gastar tanto Mas que ficam muito bacanas E esse é o propósito Que a fantasia não saia dispendiosa para o grupo Para que o grupo possa vir, seja confortável E que alegre, não só o grupo dela Mas a nós e a festa toda Pois é, e todas que estavam ali presentes Com aquela intenção, com aquela ideia Realmente, sim, se divertindo muito Mas ao mesmo tempo tendo esse lado social Esse cunho social Porque o dinheiro ali, com a entrada, com a movimentação Então ia ao encontro De poder fazer o caixa de vocês Na Casa da Amizade Para poder dar sequência aos projetos Aos trabalhos E não é uma festa só para as senhoras de Rotarianos Foi para a comunidade como um todo, né? Exatamente Para a comunidade em geral Para mulheres Diferencial realmente só para mulheres Para mulheres Que aí a festa fica mais gostosa As mulheres ficam mais desinibidas Não tem problema de dançar qualquer tipo de música E realmente fica gostoso Legal, Cris, você está como presidente Com a Maria de Lourdes como vice-presidente Mas já esteve como presidente na Maria de Lourdes Na gestão passada, foi isso? Na gestão passada Como é que é essa continuidade E ao mesmo tempo também os desafios Atual gestão que está à frente Por exemplo, da Casa da Amizade Então, nós temos oito clubes de rótales De nossa cidade Que são, digamos, filiados à Casa da Amizade E há uma rotação entre esses clubes Então, cada clube, a cada ano Indica alguém do seu quadro De senhoras E para ser a presidente da gestão Então, a gente fica um ano De julho até junho do ano seguinte Como é que está sendo a tua experiência Como presidente nesse momento? É, eu vou dizer que não é fácil É bem puxado Porque são muitas coisas para se pensar Mas a gente tem uma equipe, graças a Deus Assim, maravilhosa por trás Nós somos em 30 33, 36 na diretoria E realmente todas trabalham Todas têm uma função E tem algumas que eu incomodo muito Aqui já fica meu pedido de desculpas Porque realmente a gente precisa de todas elas A Maria de Lourdes, como já foi presidente também E tem muito conhecimento sobre a Casa Então, é a quem eu recorro A qualquer hora do dia Qualquer fumacinha que aparece A Maria de Lourdes Que já viveu isso Exatamente Quando foi presidente E realmente Mas é um aprendizado para a vida Então, quando eu me pergunto Se eu me arrependo Não De forma alguma De forma alguma Porque a gente aprende muito E mais do que tudo Eu acho que a gente fortalece Algumas amizades Assim Demais E eu fico muito feliz com isso Que bom E Maria de Lourdes, também eu gostaria de ouvir de você A experiência que teve como presidente Agora, nesse momento, como vice-presidente E sendo esse braço de apoio Para a atual gestão Quando necessário Então, podendo ir a um encontro Com base na tua experiência Para solucionar alguns dilemas Digamos assim Olha, quando a gente entra Quando você abre a primeira reunião de diretoria É uma incógnita É assim É uma insegurança total Porque você está à frente de mulheres Que são trabalhadoras Que são Não estão ali para perder seu tempo Elas estão para formar um grupo Uma equipe Então, você comandar esse grupo de mulheres Não é fácil Mas, assim, o tempo vai passando O grupo é fortalecido Bastante fortalecido E as coisas vão fluindo O maior problema é quando chega Durante Próxima noite a fantasia Aí você se dá conta Que está acabando a gestão E você queria fazer muito mais E a equipe está muito bem resolvida Está muito bem organizada Mas também a gente tem que organizar a casa Para a próxima que vem E isso é um ciclo A gente sai Entram outras pessoas Mas a gente continua Então, eu não saio da casa da amizade Porque eu deixei de ser presidente Eu continuo Eu continuo trabalhando do mesmo jeito Só que agora não à frente Mas, do mesmo modo Continuo na casa Nesse ciclo de continuidade É comum a presidência Se tornar vice Como foi o caso da Maria de Lourdes Ou nem sempre é assim A vice necessariamente Deve ser uma ex-presidente Não precisa ser a anterior Mas deve ser uma ex-presidente Justamente para você ter esse apoio Porque quando a gente entra Mesmo você já estando na diretoria Tem algumas nuances Que a gente só aprende Sendo presidente mesmo Isso significa que nós teremos a Cris Como vice-presidente Depois na próxima gestão? Não Não serei a vice-presidente Estarei no conselho consultivo Mas não serei a vice-presidente Maria de Lourdes E você vai ter um outro desafio Tão importante quanto Nesse momento de estar aqui Por exemplo Envolvida diretamente com a casa da amizade O teu desafio vai ser Maior e regional É dessa forma que a gente pode apresentar Aqui agora O que vem pela frente? É dessa maneira Só fazendo uma linha do tempo rapidinho A casa da amizade Ela existe há muitos anos A primeira casa da amizade Que surgiu no mundo Foi no mundo A partir de Não que Alguém resolveu Vamos montar uma casa da amizade As mulheres que formam a ASR São esposas de Rotarianos E desde que o Rotary se formou lá em 1905 As mulheres nos bastidores já vinham Desenvolvendo trabalhos voluntários Com caridade Com eventos E com o passar do tempo Elas resolveram Viram Perceberam Quando o Rotary se espalhou pelo mundo Que deveríamos formar sim Um grupo só de mulheres Para trabalhar nossos projetos Não só os projetos do Rotary E aí na Inglaterra Lá em Manchester Se formou em 2023 A primeira casa da amizade Daí foi andando No Brasil a nossa primeira casa da amizade Aconteceu em São Paulo Acho que em 1939 E nesse caso a primeira casa da amizade Foi em 1923 Lá em Manchester Na Inglaterra A nossa aqui aconteceu em 1966 Mas não fomos as primeiras Em Santa Catarina a primeira casa Foi em São Bento do Sul Se não me engano E daí para frente Começou a se formar Diferente do Rotary Que na mesma cidade Podem haver vários grupos de Rotary A casa não A casa da amizade Se forma Em cidades Em locais Então As mulheres Dos Rotarianos Daquela cidade Se reúnem E formam A casa da amizade Ou a SR Então Isto fazia com que as mulheres Ficassem muito regionalizadas A maioria não sabia O que a casa da amizade Do Nordeste fazia Então A necessidade De montar grupos Por região E o primeiro grupo formado Foi no Paraná Onde montou-se um distrito Que assim a gente chama De mulheres Que pertenciam As As cidades Aos municípios Do Paraná E foi andando Nosso distrito Hoje Em Santa Catarina Que é o 4.652 Ele abrange Um território Bem grande Bem vasto Desde São Bento do Sul Até Araranguá Lá no final Passando por Rio do Sul Então toda a faixa leste De Santa Catarina É o nosso distrito E aí Estão algumas casas Essas casas Hoje Filiadas Porque elas precisam Estar filiadas A coordenadoria distrital Hoje nós temos 14 Em vias de 16 casas Filiadas ao distrito Então o papel Da coordenadoria distrital No caso A coordenadora É fazer esse elo Essa ponte Entre essas casas É trazer De cima De uma coordenadoria nacional Que nós também somos Parte de uma coordenadoria nacional É fazer com que os projetos Que norteiam a gestão Cheguem até as casas Então a gente tem alguns Alguns projetos feitos Que a gente terminou Esta gestão Com a Cristiane Eles vieram Da coordenadoria nacional Onde então O distrito Vem E traduz Olha isso Aqui o norte O que o Brasil inteiro O que todas as casas Da amizade Estão Trabalhando São esses temas E aí claro Cada casa da amizade Tem o seu perfil Então ela vai trabalhar Aquele tema Da melhor maneira Que lhe convier Ou que tenha a ver Com a sua regionalidade Porque às vezes O que funciona Para o Acre Não funciona Para Santa Catarina E vice-versa Então a função Principal Da coordenadoria distrital É esta Nortear os trabalhos E os projetos Das casas Do seu distrito E a partir de quando Você vai estar À frente dessa função Então envolvendo O distrito 4.652 Olha Daqui o que Uma semana Daqui a uma semana E já batendo Na nossa porta Então esse novo compromisso E ao mesmo tempo A gente deseja aqui Muito sucesso Muito engajamento Das senhoras de votaria Nozac de Blumenau Da nossa casa da amizade E que ao mesmo tempo Venha um encontro Realmente De grandes oportunidades Para todos os envolvidos Nesse trabalho de vocês A gente tem certeza disso O Cris Rapidamente Como é que a gente pode Resumir a tua gestão Em termos de sentimento De entrega E quem era a Cris antes E a Cris agora Que também está quase Deixando a presidência Da nossa amizade Então Eu tentei colocar Na minha gestão Justamente essa questão De unir As mulheres E fazer com que Não só a diretoria Mas com que mais pessoas Se juntassem Para trabalhar juntas Eu creio que eu consegui Um pouquinho E isso me deixa Bem feliz De trabalhar Essa união Essa amizade Entre as pessoas Da casa E fica aqui Até o meu convite Para quem está me ouvindo Que é da casa da amizade Já E as esposas de rotarianos Que ainda não estão Fazendo parte Que se juntem Porque É muito gostoso É muito gratificante Lembrando que Todas somos voluntárias A casa da amizade Não tem Nenhum funcionário Então desde a presidência Até todas as comissões Todas são voluntárias Então a gente faz isso Tudo no nosso tempo livre E como uma doação mesmo E para mulheres A gente sempre encontra Tempo livre Para poder administrar Esse nosso relógio Que tem 24 horas também Exatamente Que bom Maria de Lua diz Quer deixar um recado final Para quem nos acompanha também Para quem está contigo Nessa caminhada até aqui E vai desejar muita sorte Também nessa representação Dentro do distrito Olha eu tenho a agradecer muito A casa da amizade de Blumenau Porque essa é a minha casa É aqui que eu estou Me sinto bem Me sinto à vontade Vou ter um grande desafio Que é a frente das entidades De todas essas casas Mas eu me sinto tranquila Porque o grupo é bom E eu vou ter algumas das companheiras Da casa da amizade de Blumenau Que vão estar ao meu lado A Cris e mais algumas outras Então acredito que vai Vou encontrar grande apoio Não só da casa da amizade Mas do Rota E de todos os companheiros de Blumenau Isso aí Foi muito bom recebê-las aqui E abrir o nosso programa Dessa forma Com esse envolvimento Esse engajamento Voltado à nossa comunidade Obrigada, tá? Obrigada Gente, é que agradece muito Isso aí Gente, terminando o nosso primeiro bloco E apenas o primeiro bloco Tem muita coisa pela frente ainda O intervalo comercial chegando agora E voltamos na sequência 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 Obrigado.